Música Dá pra devolver meu chinelinho? Com todo o respeito Sem querer te incomodar muito Sem querer tomar uma mordida O senhor não prefere um osso suculento de cachorro? O senhor prefere meu chinelo? O que acontece com você, brother? Um eu peguei Agora o outro vai ser bem mais difícil Vou pegar por aqui, que ele não está vendo Me ajuda, Dr. Pet? Ai Solta Caraca Fala meus peixes, assim começamos o vídeo de hoje Meus peixinhos lindos, maravilhosos Que acompanham a minha vida A nossa vida Olha como está bonitinho aqui, eu dei uma arrumada Cheguei a mesa para o lado Tirei aquela bagunça que ficava ali Agora botei esses bichinhos tudo ali Certinho Arrumei a gaveta Arrumei essa O que eu não consigo arrumar É o comportamento do meu cachorro maluco Acho que agora eu pego Aqui, seu osso, filho Olha, filho, seu osso Ali, joguei ali, ó Vai lá pegar Ah, vou pegar o seu osso, então Vou pegar o seu osso Filho, me devolve aí meu chinelo, cara Por favor, mano Na moral, filho Ah, quer saber? Enquanto o Kiko está ali com o meu chinelo E não quer me devolver Vou fazer uma coisa que já tem um tempo que eu não faço Beleza? Vou mostrar os comentários do vídeo passado Então se você comentou no vídeo passado No vídeo de ontem Você provavelmente vai aparecer aqui no vídeo de hoje Então vamos lá Vamos começar o vídeo de hoje Mostrando comentários do vídeo anterior Certo? Vamos lá Abrindo aqui o YouTube VDC Vamos no último vídeo VDC Ah, inclusive Se você não assinou Ou ativou o sininho Ó Clica aqui nesse sininho Enviar para mim Todas as notificações desse canal Aí você deixa isso marcado E salva Entendeu? Faz isso para o YouTube te enviar As notificações dos vídeos Salva, filho Oxe, travou o PC? É que está renderizando o vídeo aqui Quando está renderizando o vídeo aqui O computador fica mais lento Tá ligado? Então vamos lá no último vídeo No vídeo de ontem Ah, mas o vídeo de ontem Não postei ainda O vídeo de ontem está renderizando aqui Enfim, vamos no vídeo de ontem e ontem E vamos ler os comentários do vídeo de ontem e ontem Deixa eu pausar aqui E vamos mostrar vocês nos comentários Ou seja, se você quer aparecer no próximo vídeo aí Já comenta alguma coisa Fã clube Manoel Antelo Manda beijos Um beijo Gente, eu ri muito do Miguel no começo Ele cresceu muito rápido Até assustei Deus abençoe, ó Esther da Bela Martins Talita Costa, minha fofa Melhor canal do YouTube Minha novela preferida LDA Grava com a Manu imitando fotos Tumblr A gente gravou imitando fotos Tumblr de pobre Lá no canal dela Pode ir Te desafia a fazer o maior pudim do mundo Ai, gente, pra quê? Não vou fazer isso Não vou desperdiçar comida Maria Já escolheu LDA Legal LDA, LDA Gente, a vó da Manuela está grávida Gente, olha o tipo de comentário Gente, é minha mãe grávida Cara, os comentários de vocês, gente Às vezes me deixam encucados Com o que vocês comentam Stephanie Um beijo Hilary Carla Mundo Davi Maria Júlia Maria Júlia Benevitz Um beijo para todos vocês Hilary Maria Gabriela Ana Clara Murilo Carlos Cada vídeo chato ultimamente Casa fase sem graça repetitiva Deslike Ô Carla Moraes Que pena que você não está gostando Quem sabe você goste dos próximos Quantos anos o Miguel tem hoje? Ele tem dois anos Faz mais de um ano que eu não assisto O Miguel tem dois anos, Isabelle Volta a assistir aí os vídeos Biri Porque quando você começa o vídeo Você fica conversando Falando Olha meus peixes Pode me mandar um beijo Então tá aí Um beijo para você Mariana e Isabela Já vi esse vídeo Bota a Manu na banda Luan O nome da banda pode ser LDA Gente, a gente já escolheu o nome da banda O nome da banda vai ser Faixa 4 LDA LDA Josi Ramos Fátima Jesus Um beijo Music Brothers Jana Silva Um beijo Luan, Manu Obrigado pelo carinho Hoje na tarde de autógrafos No CNA Vocês são maravilhosos Adorei conversar com vocês Um beijo Mariana Cardoso Um beijão para você Viu Família Antelo Pedro Henrique Salve, salve É nóis Maria de Paula Adorei Mundo da Rafa Você não vai me responder Tá respondida Mundo da Rafa Fala meus peixes Aí meus peixes Barbie Love Um beijo para você Barbie Love Brenda Um beijo também Gabriela Todo mundo Aparecendo todo mundo aí Vamos carregar mais comentários Vamos mostrar mais comentários Franciele Denise Júlia Giovana Mundo da Gabi Giovana Gomes Fernanda Evelyn Um beijo a todos vocês Duda Ferreira Rafaela Luciane Rocha Vivi TV Carolina Campos Todo mundo aí Todo mundo aparecendo Beleza Não tem como mandar beijo Para todo mundo aí Todo mundo apareceu Então nesse vídeo aí Agora Você já comenta Comenta alguma coisa aí Vamos bater recorde de comentários Que no próximo vídeo Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui Eu vou filmar Todos os comentários E quem sabe Você aparece aí Eu vou filmar todo mundo Beleza Então já comenta Alguma coisa aqui embaixo Comenta alguma coisa legal Não fica comentando Tipo Primeiro a comentar Olha Eu fui o primeiro Olha Eu fui o segundo Olha Eu fui o quinto Para que gente Besteira fazer isso Comenta alguma coisa legal Sobre o vídeo O que você está gostando Que parte que você mais gostou Entendeu Então comenta alguma coisa assim Alguma coisa útil Parem de ficar comentando Primeira a comentar Segunda a comentar Que palhaçada gente Besteira Bodeira Ninguém vai ganhar nada Com isso Para que Primeiro a comentar Galera Vocês conhecem já A Pera aí Vamos lá para a casa da Lu Uma surpresa para ela Hoje é aniversário da Lu Ih Deixou o quarto aceso Meu Deus Hoje é aniversário da Lu A esposa do Andy E a gente vai fazer uma surpresinha lá para ela Que ela não ia fazer nada do aniversário dela Então vamos fazer uma surpresinha lá para ela Vamos Comendar uma torta aqui Uns salgadinhos E vamos fazer uma surpresa para a nossa amiguinha Para não passar em branco Amiga e madrinha Vai todo mundo lá Nossa family Nossa family da alegria Olá Quanto tempo você não aparece nos meus vídeos Hein meu gostoso Ih a Vênus chegou Partiu Vamos lá Fazer surpresinha para a Lu Ouviram a buzina É a Vênus Chegou Chegamos aqui na Lu Agora vamos entrar Vamos entrar de vinho É surpresa Tem que falar baixo Leva Surpresa Tem que ficar quietinho Ih olha o Miguel Caraca parece que tem um contrabando isso aqui Gente aqui Que Guiguel Hum bolo bonito hein Segura a caixa Pode tregar Bora 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 na surpresa Tinha um barulho mais alto Polcar Gostei Vai 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 Vou Cuidado Soltou aqui o negócio do carro Soltou aqui o negócio do carro Chega aí Me ajudar aqui Surve Parabéns pra você Nessa data Que cidade Eu ia tirar a roupa Achou que ia passar em branco Você é louca Você é louca Achou que ia passar em branco Imagina 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 aí Problema no aniversário no carro Mas geralmente tu mexe Eu chego e dou uma olhada Como é que tá Eu sempre faço isso Nada a ver Aí tomou O que ela ia fazer no carro A gente ia segurar a lanterna E eu vindo com o migal no colo Ela tomou um sujo Por que que ela falou Ela falou o que que ia tirar a roupa Sensacional cara Ela falou isso Ia tirar a roupa Sensacional Ela deu um pulo Ai ai Dá pra gente botar essa mesa aqui Melhor né Ai sensacional Nossa Olha a gal E a gente tá combinando gal A gente tá combinando gal O look Eu tô foquendo Quero olhar Alegria Ai você tá com muita barra Tu não tá Eu cresceu agora Não foi Porque se eu pôr lá com a cara Tá coragem Que a gente não conseguiu falar com a mulher do salgadinho Eu não consegui né Foi o cara que tava lá Ai ele falou que o telefone dele tá desligado Ai ai deu certo Ai eu escolhi as paradas no carro Que que tu fez Ai eu escolhi Ai tu ficou maior tampão aqui né Ah eu cheguei tem uns 15 minutos Ai eu visei a tia dela e tudo mais Eu falei ó Ai que tal escondido Tá tudo escondido no carro Bota pra lá Tá tudo escondido no carro Como é que você fez Cara tem um monte de guloseimas Vou ter que fazer a porra toda agora Tá entendendo Vai ter que fazer tudo A ideia é ela fazer uma parte de surpresa pra você Se você fosse pra faculdade Se você chegar tá tudo pronto Só que você não foi Ah é isso que você dava perto do carro É o Jenny fechar ele Tava tudo pronto Vai pra foto Ah porque tu não foi Não conta a primeira A primeira proposta Que era sair sexta Era sair sexta-feira Só que você falou que ia ter aula Que a gente ia ter reserva no livro Pra todo mundo Porra hoje E não ter na sexta-feira Verdade Tu escolheu de errado Não 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 sou eu que escolho Dá uma câmera pra mão Não me ajuda aqui Não dá pra ir Não dá não Não dá pra caralho Ah eu tô sozinho aqui Dá pra ir 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 Opa Campo de marmo Ele pica Ai caralho Passar um pão Nessa mesa Pronto A coisa dela é muito boa Coitada do sério Tem uma tomate picado Todo mundo quieto Comendo seus cachorros quentes Eu não gosto com pimentão não Não Eu não gosto com coentro Coentro é a pior coisa Pronto Nossa Muito ruim Coentro Mas não Tá rolando Tá rolando A minha voz faz Lasanha caseira Bola tomate Pimentão e cebola Nossa Ela faz a massa Também não né Não A massa ela compra Porque ela é pronta Mas ela vai rechear Ela recheia Queijo Deu tudo certo Todo mundo agora Quietinho aqui Comendo seus cachorros quentes Por isso tá muito gostoso Feito pelo André Uma delícia Conversa sobre quem usa pimentão ou não Uns não gostam de pimentão E outros gostam Vocês gostam de pimentão Eu não gosto Pimentão Tem mais pimentão do que presunto Lasanha de pimentão Sabe o que é que dá gosto? Presunto, carne, queijo Pimentão também é aquele negócio Tudo fica com gosto de pimentão É igual a azeitona Joga a azeitona Joga a azeitona no oceano pacífico A água fica inteira com gosto Eu gosto de a azeitona Mas assim Eu prefiro não usar Para outras coisas Porque assim Pode tirar a água e de pimentão Beleza Vou comer a azeitona Mas jogar junto Tá ligado? Ah, eu gosto Não dá a água e de pimentão Fica só a água e de azeitona É, cara Fica muito forte Não, eu não acho não É muito essa manhã A gente tem que botar a azeitona Eu também não acho não Não, o pior é pastas Amo Só velho gosta de pastas Não, só velho Só velho e tu gosta de pastas Passa no salpicão, hein É você que passa no salpicão Só quem é do lado da tristeza gosta de salpicão Não, olha só Você Passas? Ah, não Tá, passa Aqui Ah, eu falei salpicão Eu falei salpicão Falei errado Passas Só o LDT gosta de passas Eu vou almoçar na rua Uma vez que o pessoal dá trabalho Aí tipo, pague 15 reais Come o quanto quiser Falei, porra, feliz Entrei Entrei Eu vi aquela bandeja linda assim De batata com maionese Eu amo Falei, porra, vai ser nessa que eu vou dar ideia Maçã, maçã Aí peguei assim Botei muito no prato Aí mulei assim Porra, e combina com molho O que combina com maionese e batata? Molho rosé E tacai molho rosé assim Pacá, pacá Certei e comendo a maçã Porra, eu fiquei muito Nossa Era maçã e vez batata Era maçã Era maçã com molho de creme de leite Não, era só maçã Pegadinha do malandro Não, não era maçã Não era maçã Papo de comida, gente E isso aconteceu comigo, sabe com o que? Na farofa Pô, crente que é farofa cheia de ovos É banana Banana Nossa Yeah, yeah Eu gosto, eu gosto Parofa de banana Cara, aqui ele tá te enganando, eu tô achando que é ovo Papo só de comida Agora eu adoro botar banana na comida também Nossa Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Hoje mesmo, eu comi com banana também Banana frita Eu já tinha que ia botar banana Ele mistura banana com feijão Não, assim, eu como Mas eu acabo de comer e depois eu como só a banana frita Ah, e outra coisa, uma sobremesa Quase Vou botar canelinha Caralho, nem pôr canelinha não Salgado pra eu não comer Eu gosto de comer banana na comida Qual o tempo que tá remoída Cara, como eu era pequeno, eu comia de sobremesa dananinha Comitado de doce Aí você sempre comia um sorvete Eu sempre comia dananinha Dananinha, da alegria Parabéns sem vela É aliso De assoprar, assim Cadê o isqueiro? Parabéns sem vela? Aí Vai ter que ser rápido Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vide Mais Peguei Big É hora 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 Luana, Luana! Luana, Luana! Aê, agora paga o esquema! Aê! Ele também quer soprar! A Lu não gostou muito não! Saúde, Miguel! Saúde! Fernando quer soprar! Aê! Deixa eu colocar o dedo nesse bolo! Quer enfiar o dedo? Vamos cortar o bolo pro Miguel! Primeiro pedaço de bolo vai pro Guel! Quer o bolo, Guel? Vai desesperar! Você quer bolo, brother? Não! Hoje a Manoela está do lado da tristeza! Dormiu! Se bem que a bichinha está dodói, tadinha! Até hoje, está dodói há 50 anos! Ó! Caraca, escutou! Boleira, mano! Miguel, você vai comer bolo? Fala assim, bolo! Quer bolo? Quero bolo! A bolo, a bolo! Quero bolo! Quero bolo! Ah, o Cátia e o Mourão vai dar pra comer um pedaço de bolo! Você tem que pegar ele! E tem morango aqui no meio, ó! Ele come tudo! Aí, Guel! Seu bolo, Guel! Eu acho que ele quer o bolo inteiro! Parou! Vamos ver o bolo ele comendo, vai! Ele quer mexer ali! Eu acho que ele quer mais mexer no bolo do que comer! Ah, 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 ah! Ah, tá bom! Ela vai aparecer pro Brasil inteiro! Ninguém vai avisar ela! Amigo, apareci com a calça aberta! Ah, não! Ele nem pegou, nem pegou! É o bolo! Aqui, ó! Aê, bonito! Aê! 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 Desculpa aí, viagem! Vê se tá gostoso! Nem vocês, nem acharem! Bom? O cheiro tá bom! Pena que eu não uso o bolo! É, bom! Aê! 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 Tudo deu certo! A surpresinha deu certo! O bolo tá gostoso! Não passou em branco! E é isso aí! Agora vamos pra casa! Que amanhã é dia do trabalho! Eu tenho fã medo! Não! Inca-cha-ca-cha